para Nakajima. Zé Luís tem boas chances, Zé Luís já pontapé de... ...de comunicar com ele, ainda assim, muita frustração nos homens do Académico de Viseu depois de ser assinalada esta falta sobre Zé Luís. Sim, cala-se com o Mataus. Cala-lhe um braço nas costas e sai no equipo. Agora o que é que isso provoca? De Braga. Aqui está, Alex Del volta, mas mata-os sobre Zé Luís e depois o golo, o lance autoritário por parte de